Nosso amor não foi pura sorte Porque amores assim vêm e vão Não fuja de mim, você é meu anjo Preciso do teu corpo em mim Vem me amar e me fazer feliz Vem me amar como eu sempre quis Essa noite eu sonhei com você Não deu pra acreditar Essa noite eu sonhei com você